Música E batalha na lente 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 Oh, 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 Oh Batalha na lente Caralha na lente E batalha na lente Oh, oh Boa tarde Por isso que agora truta Você vai tomar tchulala Porque você sabe se ficar de molho Chega na frente com o óculos parrente E não quer olhar no olho mais suave Porque meu truta você é moleque Eu sei que a barra meu mano sabe que eu tô leque Porque agora você é loque Se é do rap eu sou do funk Do reggae também, do hip hop Fala pra vocês Todas essas vimas com o tempo de 16 Você quer olhar no olho? Então vou explicar, meu olho é hot to you E nós você vai encarar Você tá ligado, você volta pra casa Que no final dá sorte inteligente igual a NASA Eu sou do hip hop e a ideia tá no cos E depois dessa batalha cê é o da primeira fase Da primeira fase eu faço meu frio Da primeira fase já passou No entanto era o Lil V Por isso que agora eu tô no improvisado Hoje a leste ela foi a revolta dos fracassados Foi a revolta aqui dos fracassados E o Nicolas tá achando que é o menor descolado Ai maluco, cê não entende no improvisado Quem um dia foi o filhado Hoje vai ser exaltado Isso que eu tô pensando bem exaltado Eu vou te mostrando que só que eu tô no improvisado Por isso que agora eu sou verdadeiro Não preciso ser o menor descolado Eu sou o menor descolado Eu sou o menor descolado Eu sou o menor descolado ou o menor descoladeiro O MC pela metade ou o MC por inteiro É o menor da escola ou é um cara guerreiro Eu sou o menor bem clichê que tenta ser maloqueiro Eu sou o menor descolado ou é um cara guerreiro Eu sou o menor descolado ou é um cara guerreiro Por isso que cê fica até embaixo dos meus pés Porque é que eu tenho vários anéis Eu não sou de nada Eu sou tudo Eu cumpro todos os papéis Você é tudo o que? Cê nem manja de empravisada Quem acha que sabe tudo No final sabe de nada Abaixo dos seus pés Esse não é problema Abaixo dos pés do hip hop Eu sou a parte da cena Só que agora a puta sua rica é lerda Pensei que eu era adubo Cê me chamou de merda Só que agora sabe que eu tô na improvisação Porque a verda vira adubo Cada coisa tem sua função Cada coisa tem logo a sua função A sua é mandar clichê a minha rima de coração Cê quer falar de adubo? Aqui seja fluente Antes de falar do adubo Valoriza sua semente Oi, 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 oi O homem é o primeiro e ele se mata sem nó Sigo no peão Sigo no peão Se você leva pro terceiro A surra vai ser maior Sigo no peão Sigo no peão Oh, 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 oh Atrae, caralho, atrae, caralho Atrae, caralho, atrae, caralho Oh, 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 oh Eu falei de fruto e eu vou seguir na terra Porque na árvore do hip hop você cai do pé Que no final da sonda eu chego sem gratinha Você é bom, finto, pobre No final você cai sozinha Oh, 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 oh Por isso, se você não arruma nada, você sabe muito bem que agora eu tô na improvisada Por isso, que agora eu tô no procedente, vou ter a semente na sua mente e você não soube comer Tá de verdade, eu tô colhendo meu treino, quer falar de rei, eu sou dono do meu reino Aconteça o que aconteça, você mata o rei da barriga e não tira a coroa da minha cabeça E nós em três, dois, um, só que você sabe muito bem que eu vou intercalando A coroa na sua cabeça, esse mesmo que tá colocando por isso, quer que ficar com pedre Você quer epata de rei? A leste é toda minha pedre É toda sua pedra e agora eu vou explicar, é nossa pedra e tem a ponte, eu sou da ponte pra cá Meu freestyle é mais que dialeto, dentro do seu rino eu sou um novo rei do papo reto E mais em três, dois, um, viva! E agora o seu ponte é corto, por isso, mano, que aqui você sabe que eu já saio com seu corpo Você é o dono do papo reto, só que seu escravo pra ser o rei do papo reto tem que andar o caminho torto Tem até o barulho, o caminho torto, que eu aprendi a sair da zona de conforto O MC, que agora é dialeta, eu tô no caminho torto, mas com uma ideia reta Só que aqui você não conforta, porque em perco de amor não tem as balas tortas Você sabe muito bem que aqui é com todo respeito, meu papo ali é reto, as balas é direto no peito É, então é isso, vamos na votação Votação então, barulho pra quem começou, barulho pra quem gostou das imagens do reto Diferentemente, barulho para quem gosta das imagens, Nicolás! Barulho para quem quer terceiro rodo! Terceiro! 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 Agora, a gente não é de pele em coisas leves, mas aí, vamos perguntar para os jurados também, não é não? Jurados em 3, 2, 1! Então, o reto passando para a próxima, pelo Jurado de Família, mas aí, o de Marinho, o de Nicolás! Jurado de Família! 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 Obrigado.